Eita, vamos falar agora um pouco dos acrianos que pediram, né? Afinal, o APR também existe, né? O Estado do Brasil. Eu não sei se vocês lembram, quando teve o impeachment da presidente Dilma, que era aquelas manifestações no Brasil todo, saiu milhares de pessoas na rua, mais de um milhão em São Paulo, mais de um milhão no Rio, mais de 500 mil em Salvador, mais de 500 mil em Porto Alegre, no Seu Homem, e no APR saiu seis pessoas. Sério, seis pessoas. Foi a maior mobilização do Acre, desde que aquele garoto desapareceu. Diz que até hoje o clima está tenso lá, né? Entre a direita e a esquerda. Até a polícia militar do Estado teve que ser chamada na época, porque ficou feia a coisa lá, viu? Inclusive o garoto que desapareceu, isso sim mobilizou o Brasil todo, né? Ficou todo mundo chocado. Ninguém sabia que o Acre existe. E essas piadinhas de que o Acre não existe, essas brincadeiras que todos os Estados do Brasil fazem, o governador do Acre, uma vez ele decidiu tomar uma atitude. Ele pegou e falou, vou fazer o seguinte, vou mandar um presente para o governador de São Paulo, que é um Estado maior, ele vai agradecer publicamente o meu presente, aí o Brasil todo vai falar, ele está agradecendo o Acre, o Acre existe, etc. Ele pegou e mandou uma fruta típica, acho que é açaí, alguma coisa assim, para o governador de São Paulo. O governador de São Paulo gostou muito, sabe? Ele adorou. Ele falou, nossa, isso aqui é o néctar dos deuses, eu nunca provei dessa fruta. Nossa, que coisa maravilhosa. Ele gostou tanto, ele gostou tanto, que ele agradeceu publicamente ao governador do Acre. Durante uma entrevista, o governador falou assim, ô Acre, você não existe. Mas as pessoas não falam muito do Acre, não é para o preconceito, o regionalismo, essas coisas, é porque você não pode elogiar o Acre. Porque o Acre é o único Estado do Brasil que você pode elogiar só uma pessoa. Porque quem nasce no Acre é acreano. Já o coletivo seria Acreanos. Você já imaginou, por exemplo, a pessoa comendo um salgadinho que veio do Acre, falando, nossa, que salgadinhos Acreanos gostosas, hein? Inclusive a Glória Pérez, para quem não sabe, ela é do Acre. A primeira minissérie que ela ia fazer na Globo ia ser Acreanos Incríveis. A censura não deixou. O oficial da censura, na época da ditadura militar, andou para ela, falou, né, Glória? Que é isso. Você não pode colocar o nome Acreanos numa minissérie, o pessoal vai entender mal. O brasileiro gosta de trocadilho, né, por todo sentido. Ela não gostou, não. Ela olhou para ele e falou, Acre Maria! Isso é até irônico, né, que as pessoas brincam que o Acre não existe, mas ela teve pessoas famosas e preeminentes no Acre, como a Glória Pérez mesmo, o Chico Mendes também era do Acre. O doutor Enéas Carneiro também nasceu no Acre, para quem não sabe, ele nasceu lá. O país do Jurássico, acho que ele nasceu lá. O Lula, por exemplo, quando a Polícia Federal retirou o passaporte dele, ele nem ligou. Ele falou, ah, ainda tem o Acre, companheiro. Inclusive o Acre é o único Estado do Brasil onde o PT ganhou nas últimas eleições para Estado, né, eleições estaduais. O governador do Acre ganhou lá do PT. Foi uma vitória acirrada, entendeu? 20 votos a 19, foi pau a pau ali. Foi um triço. Diz que até hoje o clima está tensa ali nas ruas de Rio Branco. O Lula já preparou até um discurso de defesa. O mundo perdido não é meu, companheiro. E o governo federal ajuda o Acre, né, como ajuda os demais Estados do Brasil, todo mês, sem falta, pontualmente, 100 reais, o governo federal manda a porta. Todo mês, não falta muito, 100 reais. E o Acre, para quem não sabe, ele nem sempre fez parte do Brasil. O Acre era um território à parte. E foi uma disputa acirrada, né, entre o Brasil e o Peru, por causa do território do Acre. Foi uma disputa que gerou uma crise diplomática, né, com o nosso país vizinho. E quase gerou uma guerra que nem a Guerra do Paraguai. O Brasil e o Peru brigaram muito pelo Acre. Olha que motivo de orgulho. Dom Pedro falava assim para o presidente do Peru. Fica você com ele, presidente. Fica você, fica você, fica você. Quase gerou uma guerra internacional por causa do território do Acre. Só não gerou, porque senão as manchetes dos jornais pós-guerra iam ser motivo de gozação. Porque os jornais iam colocar a seguinte manchete. Brasil acaba com o Peru na redondeza dos acrianos. Bom, pessoal, só umas piadinhas que eu já fiz com Goiás, agora com o Estado do Acre. Um abraço para os acrianos que vão assistir o vídeo, vão gostar, vão levar no bom humor. Muito obrigado. Vocês não existem. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de deixar o like e o comentário aí embaixo. Um abraço para Goiás, que o rapaz do vídeo anterior pediu, um goiano. Um abraço aí para todo o Estado de Goiás. E até a próxima. E até a próxima.